Música Fala aí seus ETs, beleza? Mano, eu sou o Pink Atreio e esse é a História Sem Fim Bom, a gente tá ligado que a galera aqui do canal sempre curte quando eu falo sobre alguns filmes antigos Filmes clássicos da Sessão da Tarde, do Cinema em Casa e até mesmo aqueles filmes trash-era que passavam lá no Zé do Caixão Só que tem alguns filmes que tentaram ser trash, digamos assim, mas ficou tão, mas tão trash que chega até da vergonha alheia Então hoje vai ter a parte 2 daquele vídeo sobre filmes mais retardados e idiotas que já apareceram no cinema Bom, velho, ó, pra quem não viu a parte 1 desse vídeo aqui, eu vou deixar no card aqui em cima, mas eu vou relembrar de alguns filmes que eu já falei lá É que eu falei do filme A Geladeira Assassina, teve também o filme dos Tomates Assassinos Mostrei também os palhaços assassinos do Espaço Sideral e também teve o Biscoito Assassino Como eu falei, se eu não ver a parte desse vídeo aqui, vai tá no card aqui em cima Bom, velho, ó, nesse vídeo de hoje aqui vai ter algumas cenas aí de alguns efeitos ou defeitos especiais aí Que parece que foi uma criança que fez naquele Movie Maker que tinha no Windows XP É que até eu consigo fazer uma edição, uns efeitos especiais melhores do que nesses filmes aí Ainda mais agora que eu comecei a fazer edição, comecei a editar pelo Filmora Wondershare Que agora já tá na versão 13, hein É, velho, você tá desuvidando aí, como eu disse, eu consigo fazer umas edições melhores do que esses filmes aí Ainda mais que a gente tá ligado que agora chegou a vez das IAS, as inteligências artificiais, né E no Filmora 13 tá cheio desses recursos com IA Ó, pra você ter uma ideia, no Filmora tem recurso onde você converte texto em vídeo É isso mesmo, você escreve o texto de um roteiro lá Aí é só você escolher o recurso de converter em vídeo e já sai bem rapidão ali um vídeo criado por IA É, que imagina colocar lá o roteiro desse filme estosco que eu vou falar aqui Aí o programa converter em vídeo e inteligência artificial E se você não tem muita ideia e não consegue fazer um roteiro direito assim, velho Esse programa Filmora também tem um recurso que faz isso pra você E mano, é só você escrever as ideias que você quer ali Tipo, faz um roteiro sobre o ET Bilu virando amigo do ET de Varginha Aí essa ferramenta vai criar um roteiro pra você, por exemplo, fazer um vídeo pro YouTube Ou senão você pode usar esse próprio roteiro pra criar um vídeo usando a ferramenta que converte texto em vídeo E mano, é bem fácil e intuitivo mexer nesse programa Até uma criança, a Duda, que é minha filha, tá aprendendo já mexendo nesse programa 110 anos de like E se você quiser mais facilidade ainda, velho Tem a ferramenta do iCopilot Que é uma assistente virtual que você digita o que você quer fazer E o programa já te dá todo o caminho e atalho bem rapidão É, tudo que você pede, o programa já te dá ali na mão Hum, é mesmo! E não, 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 não adianta você escrever pedindo uma namorada lá Que esse milagre, por enquanto, o programa ainda não consegue fazer Ou será que não? E como eu falei, o Filmora tá na edição 13 agora E tá com vários recursos de edição que uma criança pode fazer Dá pra remover fundo com a IA Tem modelo bem fácil assim pra você escolher de tela dividida Dá pra criar até thumbnails no próprio programa Dá pra gravar tela direto no editor Pra você que curte aí fazer umas lives E até música por inteligência artificial O Filmora cria E ainda sem direitos autorais E tem a versão pra desktop e a mobile também Que até tem ferramenta de ajuste inteligente do tamanho da tela E velho, você pode baixar e testar, usar de graça o programa aí Que eu vou deixar na descrição aqui E também no primeiro comentário fixado Primeiro comentário, dá uma olhada no link aí E detalhe, não tem marca d'água de programa pago não E pra quem quer a versão Pro, agora com um presente de Páscoa aí velho Vai ter 20% de desconto, beleza? É, que aí eu te garanto que você vai conseguir editar vídeos bem melhores Do que esses filmes que eu vou falar aqui Bom Zetês, ó, nesse vídeo aqui Vai tá cheio de filme meio estranho aí Que era Passeio de Terror Que ó, por exemplo, todo mundo deve conhecer aquele filme da Anaconda E também tem outro filme de terror meio estranho aí Que é As Piranhas Assassinas Só que aí acharam a ideia mó da hora Misturar esses dois filmes E criaram a Piranha Conda Oi? É isso mesmo que você ouviu Piranha Conda Ó, que a bela história desse filme Mostra que um professor ouviu falar na lenda da Piranha Conda E aí vai pra floresta buscar os ovinhos da nega E olha que esse professor é o ator Michael Madsen Que já fez até o filme Kill Bill do Tarantino E de cara já aparece esse minhocossum com dentadura aí Engole os dois agentes do professor E derruba um helicóptero É, chora Nemesis Essa minhoconda aí não precisa nem de bazuca Mas aí do nada que ela aparece um povo gravando um filme no meio da floresta E um filme bem ruim ainda É, tão fazendo um filme ruim dentro de outro filme ruim E aí a Piranha Conda sai comendo todo mundo E não adianta correr não Porque mesmo desse tamanho todo Ela corre igual ligeirinho Asas batendo Marcha de decolagem Turbinas e já Ó, véi Só que não sei por que diabos Toda vez que essa cobra monstrenga aí Ela come alguém Achar que ia ser legal deixar a cena Cheio de pó vermelho na tela Que aliás Não suficiente de ter uma cobra Tem duas Bom, e como eles estavam gravando um filme dentro desse outro filme ruim aí Aí a galera desse filme tá cheia dos apetrechos explosivos pra efeitos especiais Eles têm até uma pílula ninja explosiva É, véi Só que não adianta Porque nem tiro de bazuca Destrói esse miocosu gigante Mas aí no final O casal dos dois mocinhos que tem no filme Eles tacam a bomba pra Piranha Conda engolir Aí sim a bicha explode E os dois ficam felizes É, só que esqueceram que tinha mais uma outra Piranha Conda Bom, Zetês, ó Como eu disse, já mostrei um monte de filme de coisas estranhas Possuídas, assassinas Tem o filme do Biscoito Assassino Que é a mesma história do brinquedo assassino Só que em vez de boneco É um biscoito no lugar Só que se eu te falar que dá pra piorar É que no lugar do biscoito Colocarem um sofá É aí que surge o sofá assassino Eu tenho uma entrega pra Francesca Morton Ei, tem sangue aqui Esse sofá quase decepou o dedo da minha amiga Ele continua falando que a poltrona tá possuída Realmente não sei o que deu nele Temos que descobrir onde está aquela poltrona Amanhã cedo vamos ligar pra todas as empresas de entrega da cidade Se for preciso Quem estiver com aquela poltrona está em grande perigo Tem um assassino por aí Mas sua amiga está em perigo A poltrona que ela comprou Está possuída Está aqui Nunca subestime O poder de sedução Da pesta Pois a alma que está tentando salvar Já foi condenada Bom velho, a história começa aí com a minazinha bem irresistível E tem alguns stalkers que vivem observando ela Aí já corta pro maluco fazendo um ritual com a foto da mina Na frente de um sofá com um zoinho de botão Aí a polícia vai atrás da mina Pra falar que o maluco ficava stalkeando ela Ele sumiu e só acharam os pés dele cortados Aí o sofá chega de presente na casa dela Só que o sofá acha que deve ter aqueles modos vibratórios assim Porque ela fica toda trelecleque Quando senta na poltrona Ai que delícia Bom aí do nada a poltrona começa a encarar os outros E ainda ataca o namorado da mina E aí ele vaza pro barraco dele né Só que não sei como esse sofazão aparece lá na casa dele Pra poder terminar o serviço É, o sofá deve ter ido de Uber, só pode E pra finalizar o sofá Parece que é meio Highlander assim E chupa a alma do maluco E aí no outro dia Aparece um outro maluco também aficionado na mina Que invade a casa dela Só pra poder instalar câmeras pra ficar vigiando ela Enquanto isso o sofazão tá lá Hummm, o que temos aqui? Interessante Aí o maluco vai fazer umas coisinhas estranhas com a roupa dela E o sofá passa o ferro nele Enquanto isso um velho que gosta de magia Tá vendo um youtuber charlatão lá Tipo o Spook House assim E esse maluco conta uma história de um bruxo que era apaixonado pela bisavó dessa mina aí Aí esse velho se ligou que era esse bruxo aí que tava possuindo o corpo Daquele maluco que ficava stalkeando a mina Que ele desapareceu e só apareceu os pezinhos dele cortados É, o bruxo possuiu um maluco que era afim da mina Que é a neta da mina que ele era afim também Você entendeu? Quer dizer, não entendi foi nada É, aí esse cara que tava possuído pelo bruxo Resolveu possuir uma poltrona Aí ele avisa a mina E ela descobre que a poltrona tá com leve defeito de fábrica assim velho E aí ela vai correndo jogar gasolina na bicha né velho Só que ela joga mais gasolina no próprio corpo dela do que no sofá né Bom, aí ela vai, acende um fósforo O que uma pessoa normal faria? Tacar o fósforo no sofá né Mas não nesse filme Nesse filme ela risca o sofá e exibe pra poltrona assim Ah, mas aí ela não vai fazer uma segunda vez isso não né Não, não, mas agora ela deve ter aprendido Agora ela vai fazer direito Nunca vi uma pessoa boa desse jeito cara É mano, aí do nada aparece um policial que mete pipoco no sofá Que desmonta e mostra que era um maluco mandingueiro que tava lá dentro E aí quando você pensa que vai acabar tudo legal O espírito da bisavó amaldiçoado da mina lá Possui o corpo dela E aí aquele espírito do bruxo que tá dentro do cara que tá dentro do sofá Possui o policial E os dois saem felizão possuídos É mano, então você viu aí que o que não falta é ser possuído por espírito assassino né Tem o boneco Tem o biscoito Tem a geladeira assassina O sofá E acharam que ia ser um sucesso colocar um pneu assassino Com varia assassina liberals E aí E aí E aí E aí E aí E aí É mano, agora é um pneu assassino que mata as pessoas. Ei cara, corta essa zoeira. Bom, aí você pensa assim, ah, mas como um pneu deve atacar? Certo, ele deve atropelar as pessoas, né? É não, esse pneu aí é tipo um X-Man com super poder que explode as pessoas com a mente. É, mas tirando isso, o pneu é como uma pessoa normal. Que ele bebe água, toma banho de piscina, assiste TV, e se apaixona ainda. Ó, só que uma coisa não dá para reclamar, né velho? Que o ator que fez o papel principal aí do pneu... Cara, o cara foi muito bem velho. É, foi bem interpretado, a atuação, a caracterização, ficou bem real. Ó, um Oscar para esse ator principal aí, hein? É, só que aí os policiais fazem uma reunião para caçar o pneu. É, mas certeza se fosse aqui no Brasil não ia dar certo não. Porque na primeira esquina ia ter uma blitz da PRF, que ia parar esse pneu aí e falar que ele está careca, ia levar para o Paty e prender lá, só ia soltasse e pagasse uma multa. Aqui é o Brasil! Sem falar que nesse filme muito louco aí, tem umas outras pessoas assistindo o filme dentro do filme. É, vai entender. Só que aí no final, cara, um desses caras que estava assistindo o filme dentro do filme, ele para tudo e vai lá reclamar, falando que está muito enrolado o negócio já. É, que está demorando demais, que está muito chato, está cheio de enrolação. Aí um policial fala, ah é? Então beleza. Ele vai lá, dá um tiro de 12 e mata o pneu. Acabou. É, acho que tivesse deixado um prego no chão não teria sido mais fácil. Pelo menos é o que acaba com os meus pneus. Ah, isto é coisa de pobre. É, aí para acabar, o espírito do pneu que tinha falecido, ele possui o corpo de um triciclo. Não é o fim. Ele foi reincarnado como um triciclo. Ah não, velho. Um triciclo assassino não, velho. Eu prefiro acabar o vídeo por aqui. Bom Zetês, olha. Eu andei sumido estes tempos aí, e vocês veem que estou com uma cara meio zoada. Minha cara já é azulada normalmente, mas está pior. Bom Zetês, olha. Eu andei sumido uns dias aí, porque eu peguei dengue. E fiquei de cama, mano, umas duas semanas bem ruim mesmo, cara. Ainda tomei ruim. Olha, estou gravando este vídeo com febre. Olha, não é suor não. Quer dizer, é suor, mas é por causa de febre. Ainda estou cheio das cocheiras. Eu ainda estou de repouso aí, mas vai melhorar o negócio, beleza? Então, velho. Se você quiser apoiar o canal aqui, mano, abduza o like deste vídeo aqui, olha. E dá uma olhadinha nos outros aí, porque quando fica sem postar vídeo, caem as visualizações. Ajuda a nós aí, beleza? Também tem o botão de seja membro e o pix do canal, que é pixdopincarobotmail.com. Um realzinho aí, por centavo, já dá para ajudar a comprar uma de pirona aí, que eu estou morrendo, velho. Ah, mano, e também dá uma olhadinha naquele programa que eu falei no começo do vídeo, que é o Filmora. É, mano, clica no link aí para ver se você vai curtir. É de graça mesmo, só testa aí para você ver, beleza? É, que duvido se você conseguir fazer umas edições mais ruins do que as edições destes filmes que eu falei, né, velho? Porque seria da versão boa história, né? E até mais!